Olha só, gente, as plantinhas, deixa eu mostrar aqui quantas flores abriram aqui, olha, muitas, tá vendo? Deixa eu melhorar aqui a imagem, aí nessa panela aqui, gente, tem essa planta que eu ainda vou plantar, talvez nessa panela em outro lugar, que essa panela também vai ser pra colocar uma planta, tá? Ai, tem algumas coisas assim, meio bagunçada, mas o que eu queria mostrar mesmo era as minhas 11 horas, tá? Olha só. E tem também uma vermelha aqui, ó. Hoje abriu uma vermelha aqui, gente, olha. Que linda, né? Muito linda essa vermelha. Ela é muito linda, eu gosto muito dela, mas ela ainda tá pequenininha. Aí ali, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui também abriu, ó, essa rosa pink, tá vendo que ela é diferente? Olha, tá vendo? Ela é diferente do outro lado dela. A vermelha é muito linda, gente, olha. Nem sei se tá focando direito. E tá assim. E tá assim. Aí aqui a minha samambaia. Olha só como tá grande minha samambaia. E minhas flores aqui, ó. Tem algumas ali também. E tá assim, gente, por enquanto. Depois, quando eu organizar pra vocês, quando eu não terminei, aí eu volto pra mostrar, tá bom, meus amores? Olha, pode ser igual. Bom dia, meus amores. Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo, tá? Eu tô deixando aqui na tela, né? Eu estou deixando na tela as datas que eu estou gravando esses vídeos aí pra ficar mais organizado. Pra gente ir acompanhando a evolução aqui das minhas plantinhas, pessoal. E olha só as minhas 11 horas. Que lindas essas florzinhas que abriram. Ganhei essa rosa pink aqui com amarelo no meio. Que também achei muito linda. E aí ela tá aqui nessa bacia que também tá misturado com vários tipos de plantinhas, né? E aí, gente, depois, mais na frente, vocês vão ver que também tem vídeo no mês de fevereiro, tá? Desse... Eu vou deixando aí a data pra vocês verem. E aqui, eu tenho ao lado dessa bacia amarela, uma garrafa pet que eu cortei. Vocês podem ver, ó, que eu coloquei pouquinha planta. Depois vocês vão ver a evolução. Olha só essa garrafa pet aqui. Eu só cortei em cima e coloquei essas mudinhas. Essa minha rosa pink também tá muito linda, né, gente? Aqui amarelinha, olha, da Simples. Esse vídeo aqui foi gravado antes da chuva, tá? Antes de começar a chover. Então, vocês sabem que depois que começa a chover, elas evoluem mais. E aí, com garrafa pet também eu fiz essa taça aqui, olha. Coloquei algumas 11 horas aqui. Gente, eu reutilizo várias coisas pra tá colocando as minhas plantinhas. Todas que eu ganhei, gente. Eu não gastei nada nessas plantas. Todas essas plantas que vocês estão vendo eu ganhei. Claro que tem algumas que eu quero muito que ainda não tenho. Que talvez eu vou ter que comprar, né? Mas, isso aí vai ficar pra outro vídeo. Tá vendo esse vasinho rosa e o azul lá atrás? Também é garrafa pet. Se vocês quiserem, depois eu posso tá trazendo em outro vídeo como fazer, tá, gente? Não parece garrafa pet, né? Que ele fica quadradinho. E muito fácil a gente tá reutilizando, né? As garrafas pets. Fica muito legal, gente. Olha só. E mais um dia, né? Meus amores, olha só, gente. Essa é um escorredor, tá? Que eu coloquei aqui no chão. Olha como estão minhas plantinhas hoje. Lindas. Vou mostrando aqui pra vocês. Lá em cima ali é a minha coroa de Cristo. Ainda não colocou florzinha. Aqui, gente, essa sexta eu coloquei várias 11 horas. E essa florzinha do sol, gente. Olha que linda. Olha a minha samabaia como está evoluindo. E aqui, olha só como está. Minhas florzinhas. Minha calanchoe. Na garrafa de pet também. Aqui a minha brilhantina. Olha só. Tá crescendo. Tá uma mistura aqui, tá, gente? De 11 horas. Florzinha do sol. Lá em cima eu coloquei a minha coração roxo. Aqui minhas 11 horas. Olha como estão. Olha só a diferença. Já estão percebendo? A garrafa pet que eu coloquei também já como está evoluída. Minhas 11 horas abertas aqui. Olha. Vocês vão percebendo que elas já estão bem evoluídas, né? Olha só. E assim, gente. A gente faz a mudinha e elas vão evoluindo, tá? Vão crescendo. Olha só como é que está aqui. E olha minhas 11 horas que eu já mudei de lugar. Rosa pink. Essa daqui, gente, dá uma flor enorme. Abriram essas quatro. E uma vermelhinha aqui do lado. Do vaso de cimento que foi eu que fiz. Olha só. Que linda, gente. Eu acho muito linda. Só que ela é da pequenininha, gente. E aí, eu estou vendo aí se eu consigo. A grande, a vermelha grande. Que esse vermelho aí, essa flor vermelha, ela é meia laranjada. E essa pink, olha como ela é grande. E aí, as flores vão crescendo. E a gente vai trocando de lugar. Bom, meus amores. Agora já é outro dia, tá? Vocês vão vendo aqui a data. Olha só. Já estão mais floridas. Tá vendo? Eu vou mostrar aqui a evolução. Vocês estão percebendo, né? Minhas plantinhas. Olha. Olha aqui a garrafa, como já está diferente. Olha aqui, tá? Eu misturo as cores, tá, gente? Eu gosto sempre de estar misturando. Para quando elas abrirem, ficar assim misturadas. Uma de cada cor. E aí, esse vaso de cimento também foi eu que fiz, tá? Depois eu vou fazer mais. E aí, eu vou mostrar para vocês. Tem que fazer vários vasos de cimento, gente. Olha, tá vendo a evolução dessa garrafa pet? Apenas aqueles galinhas lá que eu coloquei, ó. Aqui, ó. Tudo crescendo, gente. Isso aqui antes da chuva, tá? Olha. Todo dia eu coloco a aguinha nelas. E olha aqui, gente. Eu sempre vou... Vocês estão percebendo que eu sempre vou mudando de lugar. Olha aqui, ó. Abriu aqui também. Esse aqui já foi que eu mudei de lugar. Coloquei aqui. E sempre eu estou adaptando, porque as plantas que escolhem onde que elas querem ficar, né, gente? Minha samambaia, gente. Eu ganhei a samambaia. Era só um fiozinho. Está enorme. Olha aqui. Tá vendo minhas espadas lá atrás? Olha aqui como é que tá. Minha florzinha do sol, gente. Ela é muito linda, né? É bem pequenininha. Coloquei ela aqui, olha. Junto com minhas 11 horas. E uma mudinha da brilhantina, olha. Que eu coloquei. Essa mudinha da brilhantina. Eu acho ela bem bonita. Essa daqui também é uma mudinha dessa aqui, olha. Da florzinha do sol. Ela é uma plantinha pendente, tá? Depois ela vai crescendo e vai caindo. Está nesse escorredor bem grande. E aqui tá assim, gente. Gente, a minha mesa cheia de plantinhas, de florzinhas. Ai, gente. Essa rosa pink eu acho ela muito linda, olha. Principalmente pelo tamanho dela, né? Bem grande. Então, meus amores. Pra finalizar esse vídeo, eu quero deixar mais uma mensagem aqui pra vocês. Sobre gratidão, né? Que gratidão é quando você, mesmo diante de um turbilhão de problemas, ainda agradece por ter saúde, lucidez, fé e força para resolver. Resolver qualquer que seja as dificuldades e os problemas, né? A gente sempre tem que agradecer. Porque a gratidão é o segredo, né? Mesmo pelas coisas boas que acontecem, quanto pelas coisas que no final viram lições. Não é verdade, meus amores? Então, sempre devemos ser gratos por tudo que acontece na nossa vida. E o vídeo foi esse, meus amores. Deixa o like. Se você ainda não for inscrito, se inscreve, tá, meus amores? E é isso. Um beijo de luz para todos vocês. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho